Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem e rumora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite Veloz Ainda tem o seu perfume Pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem e vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume Ainda tem o seu perfume Pela casa Ainda tem você na sala Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Ainda tem você na sala 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 E você no meu coração Ainda tem você na sala De um papel Ainda tem você na sala Obrigado.